A Assembleia Legislativa do Estado encerrou as atividades aprovando o Orçamento de Santa Catarina para 2023 e a revisão do Plano Plurianual de Investimentos. Prevê receita total de 44 bilhões e 100 milhões de reais, o que representa um acréscimo de mais de 16% em relação ao Orçamento de 2022. O novo Orçamento Estadual conta com 2 mil emendas aprovadas pelos parlamentares, entre elas 1.765 emendas consideradas impositivas. Quer dizer que o Poder Executivo é obrigado a executar, a cumprir, a pagar. A sessão de ontem foi marcada por várias despedidas. Começou com os deputados Romil Titom e Moacir Sopelsa, ambos do MDB, iniciando o ciclo de todos os parlamentares. Romil Titom encerra a carreira depois de sete mandatos permanentes de deputado estadual e 44 anos de mandatos populares, incluindo prefeito e vereador. Ele anunciou que vai agora se transferir definitivamente para Campos Novos, onde mantém uma granja de produção de ovos, 40 mil unidades por dia. Moacir Sopelsa está no sexto mandato e vai ficar na presença da Assembleia até o dia 1º de fevereiro, quando haverá a eleição da nova mesa. Tem também mais de 32 anos de mandato popular. Deixarão a Assembleia Legislativa, por terem sido eleitos para a Câmara Federal, o deputado estadual Valdir Combalquinho, do MDB, e Ismael Luiz Santos, do PSD. Não se elegeram e também se despediram, entre outros, Ada De Luca, Luiz Fernando Vampiro, Bruno de Souza, Coronel Mocelin, João Amin, Kennedy Nunes, Laércio Schuster, Malene Fengler. O Legislativo catarinense encerra as atividades para cuidar agora no recesso das articulações dos bastidores, visando a eleição da nova mesa diretora. Há, neste momento, dois grupos formados para disputar o comando da Assembleia. O primeiro, da aliança do Partido Liberal com o PP progressista, com a candidatura do deputado José Milton Schaeffer à presidência. O segundo, o MDB aliado ao PSD e aos partidos de esquerda, em torno do nome do deputado Mauro de Nadal. Fim de ano marca também transição em órgãos e, portanto, a representação classista catarinense, Federação Catarinense dos Dirigentes Logistas, FCDL. O presidente atual, Ivan Ftaufer, iniciou o processo de transferência do comando durante a reunião realizada com o novo presidente, o logista Osnildo Dal Bosco Jr., da cidade de Nova Trenta, aqui no Vale do Rio Tijucas. Realizou-se um ato simbólico na sede da FCDL, com autóloga do diploma ao novo dirigente. A posse efetiva da nova diretoria começa no início do meio de janeiro. A Federação Catarinense dos Dirigentes Logistas está atravessando, segundo se informa, uma delicada crise financeira com a perda de receita decorrente da transferência das consultas dos lojistas do SPC de Santa Catarina para o SPC Brasil. SPC Brasil, agora uma empresa comandada pelo ex-presidente da FCDL e da CNDL, Roque Perisário de Curitibanos. Um grande abraço a todos, muito obrigado, uma vez pela audiência e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí